Quantas temos? 200, hein, mano? Aqui cada 10 invocações custa 30 diamantes, só que você ganha uma a mais quando pega 10. Que ousinho, pô, queria viajar as lojas de roupa aqui pra ver o que vem, mano. Vamos invocar e quem vier a gente vê as roupas, entendeu? Atena, mais tiraninha. Que da hora, que da hora. Daí deve ter aqui um banner especial, né? Olha lá. Quem for burguês vai poder já pegar uns bilhetes e só tem chance de vir boneco novo. E é do KOF ainda. Aquele jeito, né? Voltamos no Dual Lynx, vamos voltar também no Nanato. Vem, 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 vem pra live. Bora invocar, rapaziada. Primeiro nossos bilhetinhos aqui pra tirar a zica e vamos. Invocação free, pô, invocação free. Hum, biscoita vermelho. Vem, vem, banner, vem. Num bilhetinho só. Me chama de volta pro seu jogo, me chama. Me chama que eu vou. Vem com a gente. A invocação é mais emocionante do que o do Genshin. Não tem como, mas é mais legal. Tem mistério, entendeu? Pisca, 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 pisca. Azul, desgraça, acabou. Tem mais um bilhete desse ainda. Então, gastaremos. Aí, aí, aí. De novo, de novo? Pior, tá pior, né? É, bem pior, bem pior. Viu, maluquinho R. Então, vamos jogar agora de 10 em 10 e ver o que que vem, mano. Quantos que dá? 200 e pouquinho. Ó, Kyozinho. Mai. Eu esqueci que dava pra mostrar no 3D aqui. Fico, né? Rugalzão da massa. Tá maneiro, hein? Tá maneiro, hein? Pô, ela não gritou até na esquimó. Fiquei triste, mano. E o Golter novo, né? O Golter é o culpado de eu chamar sucrose lá do Genshin pelo masculino, tá ligado? É uma menina, mas eu chamo... Por que o Golter? Golter é homem e se veste como... Não se veste, mas tem funções ali de, né? Feminino. Ah, mano. Vocês entenderam. Ou não, também. Invocation. Ó, o porquinho. Aqui não é bom o porquinho, não. Mas, né? Vamos ver se ele vai abençoar ou vai atrapalhar. Oh! E tem que ver, vem, 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 vem. Furo counter. É o galho da humildade, parceira. Vem com nós. Manda. Pô, isso aí eu sinto falta no Genshin, mano. Uma emoção ali na hora de invocar. Veio, mas não sei o quê. Veio, mas não sei o quê. Olha, estourou. Quero dois. Me vê dois, me vê dois. Me vê dois. Ah, não. Olha esse jogo comprando nossa passagem de volta, mano. Fake? Não. Dá uma pulada. Tá chegando perto? É agora? Cabecinha de nós tudo. É o próximo, é o próximo, acho. Ai, meu Deus do céu! Bat do Porco Azul. Eu não sei se eu já tinha, se eu não tinha. Ah, acabou, né? Tá. Começamos com SSSSRUR, mano. Então vai ficar bom, pô. Vai ficar bom. Hum! Bora, vai, vai. Dá bom. Pisca, pisca, pisca. Oh! Oh! Virou demônio, mano. É isso. Todo mundo, bora. Pacto, vem comigo. Não, sacana... Pacto, não. Ativou a marca. Manda, só manda, só manda, só manda. Amarelo? Mas ele transformou lá, então vai vir um, né? Vai vir, vai vir, pô. Ai, meu Deus do céu. Eita! Mais um, mais um, mais um, mais um. Ih, é o primeiro já ou é o último? É o último, é o último, é o último. É o último. Olha o pai dos canoes. Eita! Vem, vem. Ô, Tiu Tupi. É agora. Meu Deus. Os caras são muito cinza, né, mano? Muito sem cor. Calma, tá perto. Beleza. Ai, caramba. Jogo, me dá uma alegria aí, mano. Único collab que eu me importo, velho. Uuuuh! Atena esquimou, mané. Pegou, cara. Uuuuh, que... Uuuuh, rapaz. Bonito, mano. Bora mais, bora mais, bora mais. Meu Deus do céu. Só alegria, só alegria. Ô, jogo, mas não acaba com o meu diamante, não. Tem um monte aí, dá pra pegar mais. Dá pra pegar mais, mano. Parou. Apanhei. Hum. Já, já, já gostei, já gostei, já gostei. Já gostei. Vou voltar, vou voltar a postar todo dia aqui os vídeos, mano. Ah, porco, sai daí, porco. Celta azul, celta azul. Vai, celta azul, melhota. Acerta. Apanhou, desgraça, desgraça. Tá acabando, né? É o quê? Mais dois? Mais um. Vou precisar de três diamantes. Acho que eu consigo fazer as missões de porco lá pra fazer, pra pegar mais três. Mas dá pra pegar nesse aí agora. Ah, sai daqui, porco. Sai daqui, porco. Ó o galho da humildade aí, porco. Ah, velho. É, o jogo, o jogo não, né? Não vai, não vai, não vai. Ô, pegamos a teninha, velho. Calma aí que dá pra eu pegar. Fazer a missãozinha do porco aqui e pegar mais. Bota três diamantes, rapaziada. Ah, moleque. Que jogo é esse? É o Nanatsu, mano, de celular. A gente entrou rapidinho porque chegou o collab com The King of Fighters. Por que que ela tava com a... Ah, só muda a cor da roupa mesmo? A raridade do... Do R... Do SR, pra... Sério? Que é a cor da roupa? Olha quantos bonecos, mano. O Genshin não tem isso. Só vai mudar a cor da roupa? Aí ela fica vermelha. Caraca, que doideira. Deixa eu ver o resto aqui. Beleza. Esse aqui... Deixa eu ver. É esse aqui, né? Ela fica vermelha. Ah, mano, que feio. Maneiro. Quase a saúde lá do Sente Seiya tem uma roupa dessa. Geisha, né? Geisha. É, tem que ter, né? Tem que ter. Tá bom, acabou. Ela usa luva. Maneiro. É, luva não, né? Não tem muito... É. Uma pulseira. É, penteado, né? Penteado, né, mano? Caramba, a Tena virou a Larissa. Sei lá. Vê esse nome na mente. É isso. Pelas roupas do boneco. Dá pra ver eles lá no... Lá na loja, mano? Eles vêm com roupa já? Vem não, né? Ah, tem sim, ó. Olha, mano. Caramba, o Kyo do futuro, véi. Maneiro. Olha o Kyo Ninja, mano. Da hora, hein? Tá meio, meio, meio faroeste. Ai, meu Deus, cliquei na mulher de mim. Ó, a tela você já viu, né? Ó o Rugalzão, tem paletão. Ó, louco, vai brincando. Deve um x1, hein? Rugal versus Scannou, mano. É, aí já, né? Tá bom. Tá com a armadurinha ali, né? Deve ser a dele de chefe, né? Da hora, hein? Ah, vai ter que vir mais um boneco. Vai ter que vir mais um bonequinho. Calma aí, só mais um, rapaziada. Última, hein, mano? Fortalece aí, amigão. Deixa aquele like bolado pra gente. Se inscreve também, caso você não seja inscrito. E faz tudo mais aí que você tem direito. Beleza? Tamo junto? Então valeu, hein? Ó, rapaziada. Essa aqui é a última aí, tipo, de que eu tô juntando há muito tempo. Porque como eu não tô jogando, eu tô pegando só passivamente aqui as graninhas. Então, mano, abençoa, abençoa. Nunca pedi nada. Vocês sabem que eu nunca pedi nada. É agora, mano. Meu Deus, tá feio, tá feio. Tá feio. Pelo menos não apanhou. Dá pra ele ganhar na disputa lá ainda, mano. Sério mesmo, dá pra ele ganhar na disputa de poder. Se não apanhou, dá pra ganhar. Vem, 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 vem. Opa, amarelo. Ganha, 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 ganha. Na moral, na moral. Ganha. Empatou. Pô, tem muito amarelo. Já pensou um fakezinho? Mas não tava com animação de fake não, né? Às vezes aí, quem não tá ligado Às vezes um amarelo ali do nada Na hora da invocação vira Vira colorido Mas geralmente é quando tem uma animação Lá no começo da hora Aqui não teve não, mano Ah, velho Esse jogo aqui é chatão de pegar garantido Essas paradas, mano Xiii, deu ruim, hein Moiou, moiou Peguei um pelo menos, vai Peguei umzinho, peguei umzinho Quanto tempo esse evento, mano? Eu arrumo mais 40 Não Ah, não teve fake, velho Ai, caramba Tá bom, tá bom, tá bom Peguei umzinho do collab, tá legal, né Tá bacana, o último collab que teve me levou 600 diamantes O último que eu joguei, né Que era o lá do Shingeki no Kyojin Ataque ao Titan É isso, mano Aí, deu pra pegar a Tena Esquimó, velho Só que ela não fala Tena Esquimó Então eu fiquei, né Meio triste Tá bom, é isso aí Pô, dá pra ver a animação da ult? Dá pra ver, não dá Opa Ó os golpes Fênix Maneiro Manda o Saikombo Olha que daoro Marulinho A ult Dá pra cortar a animação O desgraça Puxa Beleza O poder vem da roupa Aí, né Desintegra ali pra ganhar mais poder Que alguém Oxi, mano Oxi, mano Tô ligado em algumas coisas aqui Da onde que o Genshin se inspirou